O sinal de alerta vindo do 1º de maio. Começa agora, Brasília já! Olá, iniciando aí mais um conteúdo, fechamento de uma semana, e que teve um feriado, e é desse feriado que a gente vai falar hoje. Porque o feriado do 1º de maio, ocorrido, claro, não somente no Brasil, mas em vários lugares do mundo, é uma data marcante. Uma data marcante porque demonstra a luta dos trabalhadores pelos seus direitos, e historicamente o Brasil sempre teve esse dia marcado por grandes multidões nas ruas, em especial na cidade de São Paulo, onde, claro, o Partido dos Trabalhadores, os principais sindicatos têm suas sedes, e esse movimento sempre foi visto e lembrado com muita gente nas ruas. Não aconteceu isso neste ano. E isso tem preocupado o governo, e em especial o presidente Lula, que esteve no evento organizado em São Paulo, e que, segundo a USP, teve cerca de 1.600 pessoas. Lula não gostou de ter chegado lá e ter visto tão pouca gente. Ele chegou, inclusive, de público, no palanque, reclamar que tinha que ter sido melhor organizado. O fato é, a imagem fala por si. E neste momento, que o Brasil tão polarizado, lutando, discutindo, brigando, inclusive entre os poderes, essa imagem fala muito. Porque o sinal na política, ele é visto sempre para se tomar decisões futuras. E não é à toa que alguns movimentos já têm acontecido. Ontem mesmo, ainda à noite, o presidente Lula passou o dia visitando o Rio Grande do Sul, que nós lamentamos estar passando por um momento terrível, de enchentes, fortes chuvas. E depois de passar um dia inteiro, nesta agenda, nessa rotina de trabalho, ele ainda teve à noite condições de separar um tempo para receber num jantar não somente algumas autoridades muito próximas dele no governo, como também alguns senadores, entre eles o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. E não é à toa que Lula chamou Pacheco para jantar. É porque, neste momento, o Congresso está numa disputa com o governo federal. Ou o contrário, já que o governo decidiu acabar com a desoneração, e isso causou muito mal-estar. Lula já havia conversado pessoalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, num momento também à noite, num domingo, no Palácio da Alvorada. Dessa vez, foi Rodrigo Pacheco. Ele tenta colocar o time em campo para justamente aplacar tanta ira contra as decisões que estão sendo tomadas. Mas, no final das contas, o que interessa mesmo é conseguir uma economia que, de fato, seja sentida com as suas melhorias pela população brasileira. E isso não aconteceu. Os números têm falado alto. A melhoria do PIB, a questão do emprego ou o desemprego, as questões relativas à indústria no Brasil, ainda que tenha essa questão da desoneração, a economia tem dado sinais positivos. Até as agências de risco têm elevado as notas do Brasil. Só que a população na ponta não tem sentido isso. E o que interessa é o eleitor. E quando você faz um evento tão grande, que sempre historicamente foi marcado por muita gente na rua, em especial tendo o presidente da República no palanque, e aparecem somente 1.600 pessoas, para a política virou um sinal de alerta. Olha só como o sinal de alerta se estende a outros partidos que compõem a base. Em São Paulo, já está tendo disputa de partido que apoia o governo internamente, com ministérios, inclusive, na Esplanada, mas não apoia nas eleições municipais. É o caso da disputa da cidade de São Paulo. E por aí afora, em todo o Brasil, casos como esse acontecerão. E após as eleições, como vai ficar a base de apoio do governo? A famosa governabilidade que a gente tem dito, que até agora tem sido sustentada por emendas bilionárias, repasses do cofre da União para parlamentares. E após as eleições municipais, será que isso será ainda satisfatório para eles? Se o quadro no Brasil mostrar que, de fato, quem apoia o governo não fez os prefeitos, o sinal já não é mais de alerta. É sinal vermelho. A situação fica muito crítica para o governo. Portanto, todo o foco na economia. Não é à toa que o ministro da Fazenda está fazendo um esforço imenso para concluir a questão da reforma tributária, para aumentar o que está sendo colocado como positivo na economia com relação ao crescimento, mas que tem que ser sentido por quem está na ponta, e que somos todos nós. É chegar no mercado e sentir que dá para comprar. É pegar um táxi e saber que o preço é possível de pagar. É fazer o transporte de ônibus com os filhos indo para a escola e saber que no final do mês não vai faltar dinheiro para comprar o arroz. Essa é a situação que está acontecendo hoje no Brasil. A ponta não está sentindo a melhoria que está acontecendo na economia. E esse é o foco do presidente. Só que, enquanto isso, ele precisa pagar no incêndio. Então, ele encontra com o presidente da Câmara numa noite, encontrou ontem à noite com o presidente do Senado, espera que na semana que vem a derrota com relação à votação dos vetos não seja tão grande, mas dificilmente conseguirá manter a questão da saidinha dos presos. O Congresso está muito fechado com relação à derrubada desse veto. E, claro, também com relação ao que nós já falamos aqui ontem. As emendas impositivas que garantem que o governo dê o dinheiro na mão dos parlamentares até o meio do ano, independente de uma canetada favorável ou contrária, porque seria determinado por lei. Enquanto isso, a desoneração está lá, estacionada numa gaveta do Supremo Tribunal Federal, esperando uma decisão, mas, na verdade, esperando que essa fogueira baixe para ver se existe um acordo entre as partes. Do outro lado, Jair Bolsonaro tem comemorado, porque, de fato, quem levou multidões às ruas, seja no Rio, em São Paulo, ou outros lugares que ele tem passado, tem sido a turma da direita. Portanto, a direita tem dado sinais que tem parte da população favorável. O 1º de maio deu um sinal de alerta muito importante para o governo de que a população tem que ir para a rua para apoiar, e o 1º de maio não demonstrou isso, as imagens são claras. Enquanto isso, aliados próximos já começam a dar sinais claros de afastamento com a proximidade das eleições municipais. Portanto, daqui para o final do ano, é a economia que salva. Caso contrário, os dois próximos anos, para o governo federal, poderão ser muito difíceis, ou talvez para o Brasil, muito mais caro do que está sendo com o repasse de emendas parlamentares. E daqui encerramos este conteúdo de hoje. agradecendo a sua audiência durante toda esta semana. E lembrando sempre, como gosto de falar, faz o meu parceiro Rudolfo Lago, que estará conosco aqui na próxima semana. Lembrando a vocês que vá ao ICTV, vá à nossa página do Imagem e Incredibilidade, acesse os nossos conteúdos, compartilhe, dê o seu like, isso é muito importante para nós. É por você que estamos aqui diariamente. Muito obrigado e até segunda-feira.